E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área para desejar um feliz Natal para todos os meus inscritos amados e queridos, todos os meus seguidores do Twitter, do Facebook e desejar também que em 2016 nós estejamos sempre juntos, como foi em 2015, que o canal continue crescendo como ele tem crescido ultimamente, está muito bacana e gostaria também de agradecer pelo apoio de vocês, todo o apoio que vocês têm me dado. Enfim, estamos quase chegando aos 20k e em breve teremos sorteio no canal. Quem me acompanha no Twitter já deve ter visto lá, já está sabendo do que vai ser. Vai ser o sorteio dos 30k, eu vou sortear uma aqui de Ark Survival Evolved, que em 2016 nós voltaremos a jogar Ark, com certeza. E depois teremos também o sorteio dos 50k, que será Minecraft original, exatamente, mas só se eu chegar nos 50k, né galera? E está meio que complicado. É complicado, mas não é difícil, não é impossível. Se eu tiver a ajuda de vocês, se cada um trouxer um amiguinho, dois amiguinhos, três amiguinhos, para conhecer o canal, e esses amiguinhos se inscreverem, o canal cresce rapidinho. A minha parte eu estou fazendo, estou fazendo vídeos para vocês, na medida do possível, né? Porque vocês sabem que eu trabalho tem pouco tempo, mas eu tenho feito de tudo para manter o canal sempre vivo, sempre com vídeos, e eu espero que em 2016 o canal também continue desse jeito, certo? Bom, então é isso. Um super, ultra, mega feliz de Natal para todos vocês. Eu amo vocês de paixão, e a gente continua por aí, sempre conversando no Twitter, Facebook, Instagram. Todos os links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, então não deixa de me seguir. E é isso, galera. Um super beijo para vocês, tudo de bom, e a gente continua por aí. Tchau, tchau!